Sejam todos bem-vindos a este webinário chamado Currículo Escolar em Tempos de Covid-19. Eu sou a Tatiana Klik, sou editora do Porvir, e essa conversa está sendo organizada pelo Porvir, pelo Movimento Pela Base e pela CLOE, uma plataforma de aprendizagem ativa. A pandemia do coronavírus causou um grande impacto para escolas, gestores, professores, famílias, enfim, para toda a comunidade escolar. E a gente marcou essa conversa hoje para entender como que o currículo fica durante este ano tão atípico. Este ano letivo está tendo um grande período em que as escolas estão fechadas, e depois quando as aulas voltarem, também vão voltar de uma maneira muito diferente do que a gente conhece. Vai ter esse período em que as crianças perderam aulas, algumas tiveram aulas online, outras nem tanto. Enfim, está sendo muito impactado. A nossa ideia hoje é entender como que o currículo pode ajudar a enfrentar os desafios deste ano e como que o desenvolvimento de competências também pode apoiar professores e estudantes a enfrentar os enormes desafios do distanciamento social e do retorno às aulas quando as aulas voltarem. Para falar com a gente sobre esse assunto tão relevante e tão importante e que causou tanto interesse, a gente está super feliz, tivemos muitos inscritos neste webinário, e a gente está vendo todo mundo entrando aqui e dando bom dia e boa tarde, a gente está super feliz com essa participação. A gente convidou uma pessoa muito especial, o Charles Fadel, ele é fundador e chairman do Center for Curriculum Redesign da Universidade de Harvard e é pesquisador visitante da Harvard Graduate School of Education. Ele tem um currículo super extenso, eu me atrevi a dar uma resumida, mas, em suma, ele é educador, pesquisador, futurista e inventor, além de autor de uma série de livros sobre educação, sobre inteligência artificial, enfim, uma série de tópicos sobre currículo, e a gente vai ouvir ele falar sobre esses assuntos. Muito bem-vindo, Charles, a gente está muito, muito feliz em contar com você hoje nessa conversa. A gente também está aqui conectado com outra pessoa que tem muito a contribuir com essa conversa, que é a Letícia Lyle, ela é educadora, também tem um currículo super extenso, fundadora da Camino Education, que criou essa plataforma Chloe, que a gente é parceiro aqui, junto com o Movimento Pela Base, na organização dessa conversa, ela estuda bastante essa questão das competências, das ciências de aprendizagem, da aprendizagem ativa, e ela vai colaborar com a gente nesse diálogo com o Charles. Bem-vinda, Letícia, muito bom sempre falar com você, estar conversando com você, que já participou de outros webinários, outras entrevistas, é nossa parceira antiga e muito próxima ao Porvir. É sempre um prazer poder conversar com vocês, com o Porvir, com o alcance que tem, falar bem próxima do Movimento Pela Base, que é um movimento muito importante, que a gente precisa valorizar aqui no Brasil, de como a gente pensa em currículo como nação, e também, em nome da Chloe, contando um pouquinho para vocês, algumas das ideias para poder trazer essa transformação, que já parte de um currículo para a sala de aula. A gente vai encaminhar perguntas, né, a gente preparou aqui, eu e a Letícia já preparamos algumas perguntas, alguns comentários para fazer, junto com o Movimento Pela Base, mas vocês também vão participar, poder participar enviando os seus questionamentos. e vocês podem enviar ali pelo chat, né, a gente fechou os microfones de todo mundo, para não ser muito confuso, porque tem bastante gente aqui participando. Em guia a gente vai filtrar algumas perguntas para passar para o Walter. Mas, eu já queria começar, né, com a primeira pergunta para o Walter, para a gente ir aquecendo essa nossa conversa. Charles, aqui no Brasil, as escolas ainda estão todas fechadas, nós já estamos mais ou menos há dois meses, ou até um pouco mais de dois meses, com as escolas fechadas, e infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão de quando as aulas vão retornar. Bom, você deve estar acompanhando, nós nos tornamos o principal epicentro da doença no mundo, e isso tem um grande impacto, enfim, no calendário escolar. E as escolas, os professores, estão fazendo um grande esforço para dar aulas e promover atividades remotas. Tem uma grande desigualdade, né, tem escolas que conseguem fazer isso de uma maneira mais efetiva, tem outras que conseguem, não conseguem tanto, tem muitos alunos que não têm acesso à internet, não têm os equipamentos para acompanhar aulas via ferramentas digitais, mas, enfim, existe uma grande desigualdade nessas aulas, nessas atividades que estão sendo promovidas remotamente. Isso gera várias discussões, uma delas é qual que deve ser o papel dessas atividades, dessas reflexões, enfim, dessas aulas, não sei se dá para chamar de aulas, dessas, do que está sendo promovido durante o período de isolamento. Qual que deve ser o foco, né, tem que ser cumprir o currículo, tem que ser manter o vínculo com a escola, desenvolver competências, acolher, enfim, gostaria de saber, de ouvir de você a sua opinião sobre qual deve ser o foco, o papel dessas atividades que estão sendo promovidas enquanto as escolas estão fechadas. Certainly, let's keep in mind that what we're going to talk here about, unfortunately, cannot address those who do not have bandwidth or computers or perhaps, just as importantly, sufficient number of rooms because if you have three or four kids and just one small house, how are we going to have audio isolation for everybody, right? So, unfortunately, that's a tragedy that a lot of countries are going to have to face to pretty much, it really boils down to a social equity and justice issue. So, we know that education is there to help in the long run, but in the short run, these are political questions, not education questions, unfortunately. So, hopefully, out of all of this, some countries will become a bit wiser. Let's hope human nature allows that to happen. So, now, if it's about those we can actually reach, well, let's look at it the following way. Even in good times, even without all of this, we knew that the curriculum was already way too loaded and teachers had far more to cover than they had time for. That has been a problem worldwide. Teachers are always complaining about that, all right? That's just on the knowledge side. There was already too much to cover. So, even in normal times, teachers have quietly decided on their own, you know what, I don't have time for all this, and they've made choices whether we admit it or not. These choices exist, and these choices are typically related to what's going to be on the exams. So, it's a way to, let's say, cut down on the load. Well, right now, if you're only reaching some of the students some of the time, that's all the more reason to pay extreme attention to, well, what is essential in the knowledge side. And jurisdictions are not prepared that way properly, because even in good times, it was really, really hard to have a conversation with all the academics saying, well, do we really need this much math, this much history, this much whatever. Over the decade, everyone kept adding, adding, adding. No one had the political courage or the intellectual courage to remove things. For an expert, everything is important. For a user of a discipline, that's not true. There are plenty of things in all these disciplines that are a lot more important than others from a normal user's perspective. And so, one of the things my center had started doing with Australia is to decide in mathematics what is essential and what's not. And even what's essential can be tiered. You can have essential for a low-level user, a mid-level user, or a high-level user. It's not the same. So, all these indications need to be put in place at the jurisdictional level, even for good times. But in hard times, it's all the more necessary for teachers to have access to this information. If you only have this many hours, well, what should I be spending my hours on? More on fractions or more on trigonometric functions? So, there's that aspect just on the knowledge side, and I can address the competencies side that's required, but I'm going to leave first a bit of time for this to be answered, if you wish to. Thank you, Walter. I think that my second question was just about the competencies. So, if you already want to add a little bit of the role of the competencies, especially in this period of social isolation, it will help a lot who are following us here, because we are, in this moment, the big challenge in Brazil is this space, how we can also develop competencies at distance. If you could comment a little bit about that. Sure. So, again, let's start first by the normal situation, and then we'll go to the remote aspect. Even in normal times, Brazil, like a number of other countries, have decided that we need to teach more than just knowledge. And the BNCC is a great example of how all these other things are also required. What we've been working on with some of your institutions is to figure out how do we translate these top-level, let's say, political statements, into something that can be done in the classroom with the students explicitly. And so that's a long translation because you go from very confusing and, you know, statements that have lots of density, lots of things packed in, all the way down to how do I teach critical thinking while I'm teaching history, etc., etc. So the work we have started with, actually, Leticia a few years ago, was exactly to take us down this path where we could translate from the general all the way to classroom implementations. Even in normal days, that was already necessary. Now, if you think about what competencies are necessary in normal times, you're familiar with the list of 12 that we have summarized and synthesized out of the open literature. And they correspond. You can matrix them with the BNCC and, you know, you see Xs in the right places in the matrix. That's fine. Now, if you think about what are the things that are all the more important now due to the crisis, clearly, competencies such as courage and resilience, you know, which are typically underappreciated, are all of a sudden extremely important. And unfortunately, it takes a while to develop these competencies. You cannot just turn on a switch and say, okay, flip the switch on, now you're courageous. It's a lifelong practice. Same for all these competencies. So if we had not started, it's really, really hard to do this instantly. Of course, what we can do is be a lot more empathetic and have teachers understand that the students are not going to listen if they're afraid. That's valid all the time, right? So first of all, try to go in the direction of students so their fears understand the complexity they're dealing with. Their grandmother might be sick, their parents, themselves, et cetera, their friends. So there may be a lot of things to cater to before the students can even listen to fractions or whatever. The second aspect that's incredibly important is critical thinking and information literacy. I think what we're seeing in a catastrophic way is the failure of leadership of many countries to address this issue properly and seriously. And Brazil is not the only one in that situation. And I'm sorry for making that statement, but it's a reality we're all facing with. First of all, there's also a knowledge of epidemics and of exponentials that is missing everywhere. Mathematics have not taught anyone the deep concepts behind mathematics. So you may be able to compute an exponential function, but you have no idea that really what it says in human terms is exponentials are deceiving than explosive. And so during the deceiving phase, we don't pay attention. And, you know, some of my family was saying, Charles, you're such an alarmist. Why did you stop traveling at the end of January? Come on. We only have 18 cases. Well, I knew that next week, we're going to have 180, the following week, 1,800, the following week, 18,000. So that's what is not explained, even on a knowledge side, what is a core concept. But that's only a precursor to the next step, which is now to think critically about the information you got. Okay, so there's 18 cases. Now, what do I do about it? Even if my supposedly esteemed leader says, oh, don't worry, we don't need masks. Oh, don't worry, China is doing everything right, et cetera. You're like, okay, well, they have an agenda. These people are not there necessarily for me. They're there for themselves. So, so much for leadership. You know, I'm going to have to think on my own feet, so to speak. And then there's the issue of information literacy that comes with that. People are simply not trained to understand what is good, what is bad information. And what's disheartening is that even the concept of a fact is being disputed. I mean, it's a fact that we're seeing each other. But if you make people even doubt a fact, doubt their senses, that is truly what George Orwell was talking about in 1984. It was literally, don't believe your own senses. Don't believe yourself. The system knows better. That's the ultimate in mind control. When you literally tell people, don't believe the facts. Don't believe what the majority is telling you. Believe in conspiracy theories and silly things like that. That is, that is the most concerning for me about education worldwide. That is really, that really can unravel societies, completely destroy societies. And we're seeing this being tested to the maximum extent now. Thank you very much, Charles. Antes de continuar, eu só vou dar um aviso aqui, porque eu tô vendo que tá chegando muita gente perguntando como acompanhar a tradução da nossa conversa. Então, eu vou avisar de novo. Pra quem chegou depois, a gente explicou no início. Quem tá conectado aqui no Zoom, por favor, conectem. Tem na barrinha de baixo da janela, tem um globinho que chama Interpretation. E ali você pode escolher se você quer ouvir em inglês ou em português. Tá bom? Eu queria agora pedir pra Letícia comentar um pouco. Eu acho que, pra mim, ficou muito forte da fala do Charles. Já uma priorização que ele sugere, né? Da gente conseguir, nesse momento de tantas informações, tão difícil de a gente verificar informações, ter raciocínio crítico em relação às informações, me parece que é uma competência, um conhecimento importante de ser desenvolvido nesse momento. Letícia, como, enfim, você também tá lidando com, na sua escola, com aulas remotas, e você tem acompanhado muitos educadores que estão tendo esse desafio. Como que a gente tá lidando com isso no Brasil? Se você tivesse que comentar um pouco esse ponto de priorização, ou perguntar mais alguma coisa pro Fadel, por favor. Tati, eu acho que eu queria pegar a onda numa coisa que o próprio Fadel traz, que é essa noção de que a gente precisa trabalhar competências, e que essas competências, elas são compostas de mais do que apenas conhecimentos, né? Ele falou, antes da gente começar uma pandemia, a gente já tinha uma dúvida grande de quanto que a gente tinha que trabalhar, quais os conhecimentos que a gente deveria estar trabalhando. E, principalmente, porque ele traz só o conhecimento, sem que você trabalhe também todas as habilidades, que é um pouco do que você tá falando, desse pensamento crítico, das nossas habilidades de colaboração, e sem as nossas atitudes, que aí eu acho que eu puxo muito pro socioemocional, pra como que a gente lida, pras nossas experiências, e aí o Charles traz nesse modelo dele também a importância da reflexão, da meta-análise, do você refletir sobre a sua aprendizagem. O aprendizado não vai estar sendo eficiente. Ele não tava sendo eficiente antes da pandemia, e nesse momento de agora, mais ainda. A gente tá num momento onde muitas dos artifícios que a gente usou na educação e na escola, eles acabaram caindo por terra, porque a gente tem um momento onde a gente colocava uma criança dentro de uma sala e assumia que ela tava aprendendo. E muito do que a gente tá vendo, quando a gente olha e vê que o acesso mudou, é que não necessariamente essa aprendizagem tá acontecendo. Então, muita coisa foi desmascarada. Acho que quando o Charles traz isso, que a gente já começou a olhar como que você traz o conhecimento relevante e acho que o que ele falou, né, eu concordo com ele também, como curriculista que o currículo é essencial, porque ele é esse norte, e que no final das contas, né, o currículo tá falando de escolhas de nação, tá falando de escolhas importantes, ele já pode ter sido trabalhado desde sempre, né, e acho que isso é o que o Movimento Pela Base traz, a importância da gente olhar a aplicação da base desse lugar de grandes competências, que não é só o conteúdo, e que é mais relevante ainda no momento que a gente tá. Quando a gente fala da necessidade de você poder experimentar o conhecimento e você usar as suas habilidades de pensamento crítico, por exemplo, a gente tá falando, talvez, de que o formato pra essa escola, pra esse conteúdo, pra isso poder ser trabalhado, ele não pode ser só o formato no qual o professor fala, né, isso a gente já viu que não tava engajando, que não é relevante, como que você garante que um estudante que tá agora com um acesso diferente, ele consegue tá realmente participando da escola, como a relevância é tão importante. e acho que era, eu gostei muito dessa fala inicial do Charles, que acho que a gente tá num momento onde a calça curta, né, desse modelo mais tradicional de educação ou desses currículos e desses sistemas que não contemplam a grande competência como uma orquestragem grande de conhecimentos importantes e essenciais, de habilidades, como pensamento crítico, como colaboração, das nossas atitudes, como construir resiliência, como você constrói coragem, que são elementos muito importantes e toda a nossa capacidade de meta-análise, ela já tava, já tava faltando. Agora, a gente tem, tem que descobrir outras ferramentas. Eu, na escola, tô passando por esse processo, eu tenho uma característica da resiliência, que é você olhar, como o Charles falou, pra fatos e falar, entendi, aqui, esse é o cenário, é um cenário de uma curva exponencial, então, talvez a gente fique num modelo à distância ou híbrido por um bom tempo, como que a gente mergulha em solucionar, a partir de currículo, da formação de professores, porque, de novo, a gente tá falando de professores, e do jeito, né, do tipo de aprendizagem. A gente vai fazer por projetos, a gente vai fazer uma aprendizagem ativa, a gente faz esse modelo de educação funcionar nesse momento que a gente tá agora. Passar pra você. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente já tá com muitas perguntas aqui, então, eu vou encaminhar uma das perguntas que chegou de uma das pessoas que tá nos acompanhando, tá bom? É uma pergunta do João. Ele diz, no caso de um processo de priorização de conhecimentos, há algum processo mais específico e pragmático em termos de decisão para fazer isso? Eu tenho discutido e experimentado esse processo com algumas secretarias de educação públicas e tem bastante aderência. Charles, por favor. Então, para clarificar, nós estamos dizendo priorizar algumas áreas de conhecimentos e competências, não conhecimentos contra competências, para que seja que isso é a questão. Nós estamos dizendo apenas conhecimentos, mas, dentro de conhecimentos, como podemos priorizar melhor? Ok. Então, é um muito, muito difícil question. que worked for a year and a half with Australia trying to go through mathematics alone and to figure out what are the content areas and the concepts that go hand in hand. So as I mentioned, exponentials and deceiving than explosive. Once you have a series of all of these things identified, then you can make decisions about which one seems more important than others. But also it's more important for what? If we want to say more important for life and transfer, it's a different answer often than if what's important for expertise for mathematics and higher education in mathematics. The complexities have the right blend of both because you can actually achieve both goals. But it's a very, very complicated analysis line by line by line that we've been doing, not something with a big chainsaw. You know, it's like a scalpel. Some things come off, something stayed, something gets improved. Now, it doesn't mean that you cannot do this experiment yourself. Whomever asks the question, try. You know, it's already better than not doing anything and assuming that everything needs to be covered the same way. Try. You probably, as a rational human being, have a sense for what is actually useful. You may be right 80% of the time. Try. Go ahead. It's still better than doing nothing and pretending that everything is just as important as everything else. I would really recommend you try. Medium term, that's what my center is doing. The problem we are also facing is the fluidity of the situation. We don't know how long this will last. If we said it's going to last until September or whatever, at least that's one answer and we know how to deal with the short term. If we say this is going to be like rolling blackouts in electricity, is going to go in and out, in and out for a couple of years until we have vaccines and or medicines, it's a different question. So that's the tension here. The very short term and the lack of resources to address it, unless it is through individual action from people like the person who asked the question versus more sustained over the longer term by institutions that have a lot of expertise about how to handle this. But again, that takes time. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui que fala sobre os alunos que tem, que são especiais, que tem algum tipo de necessidade especial e a pergunta é como trabalhar as competências com esses alunos se mesmo presencialmente isso é um pouco mais complicado e eles não têm recursos tecnológicos. É uma pergunta da Ivana que está nos acompanhando. Antes de você responder, deixa eu só dar os avisos novamente sobre a tradução. Quem está acompanhando aqui pelo Zoom pode escolher o canal que quer ouvir, se quer ouvir em português ou em inglês. Na barra de baixo do Zoom, no canto mais para a direita, tem um globinho onde está escrito Interpretation. Ali você escolhe se quer ouvir em inglês ou em português. Quem está acompanhando pelo Facebook, a gente teve uma dificuldade e não conseguiu transmitir o sinal em português. Está aparecendo lá em inglês. Então, a gente convida quem está precisando da tradução para português para ficar aqui, para se conectar aqui no Zoom. Tá bom? Agora, Charles, a pergunta é sobre os alunos que têm algum tipo de deficiência, por favor. O que é isso? Ok, eu vou falar um pouco mais difícil, mas aqui é a realidade. Nós estamos sendo thrown back para 50 anos. Sure, nós temos comunicação mecanismos, mas como eu disse antes, eles não estão disponíveis para todos os alunos que 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 estão disponíveis. E aí você diz que tecnologia cannot be as eficientes como face-to-face. Você não pode não andar 20 mil a dia, back e forth. Então, você literalmente tinha que ir como um intern para a escola. I'm afraid we're being thrown back in that direction again where a lot of people are falling off the wagon, whether it's special needs or people with not enough access, etc so we're ending up educating fewer people and less wealth hopefully this will not last for a long time but even as it evolves in this way I think one of the key things is going to have to explain to those who are lucky enough to get that education, that they have now an extra leadership responsibility they are not just into this by themselves they're into this to help all their colleagues, short term, medium term and long term, that's the humanity they really needed to build it's a bit like in the early days of Latin America when Jesuit priests were educating the elites well because they knew that if they educated the elites properly then eventually they would take care of the country in the proper way and eventually it would cascade down it's a bit of that model where you say well look for whatever reason you're the ones who have the money the time, the access the brain power, the whatever you're going to have that responsibility too to educate yourselves but for the greater good of society it's no longer a choice it's a mandate of how we're going to be educating you you must give back to the system your sense of purpose has to be built in so you give back to the system a little bit of a question Tati Tati, posso complementar? Acho que a gente está num momento em que de novo honrando os fatos a gente não não pode deixar de ver que realmente a gente tem um momento em que algumas escolas as pessoas têm privilégio de acesso alguns estudantes algumas redes e aí dependendo das organizações as pessoas conseguiram ter esse acesso outros países do mundo que ou passaram por essa pandemia mais rápido mas a gente a gente tem tem uma ruptura nesse momento né então por exemplo respondendo a pergunta da professora uma criança que tem por exemplo um dash de atenção fazer aulas online por melhor que seja o acesso dela em casa é um desafio incomensurável é muito difícil é difícil mesmo então a gente não pode esquecer que isso está acontecendo assim como como o Charles começou falando é uma questão de equidade a gente tem muitas boas práticas de educação a gente tem currículos excelentes né e agora acho que esse trabalho que a gente vem fazendo com a base e com o movimento pela base para conseguir garantir e tem currículos no mundo que são que não são tão bons ou pessoas que não têm essa disponibilidade uma das coisas que eu vejo muito nesse nesse momento e aí como um papel do currículo e um papel das pessoas que estão aqui assistindo e que tem até a possibilidade de ver uma transmissão ao vivo com o Charles em inglês porque não tem português tudo isso tem um lugar da gente olhar a nossa sociedade como um todo acho que tem um tem um tem um grau equalizador aí desse desse vírus que é explicar que a gente está num sistema e é um sistema que precisa de todos os seus indivíduos de forma resiliente e que em um determinado momento a educação está trazendo isso como é importante você olhar para esse sistema a gente consegue ver né não está acontecendo lá do outro lado da rua está acontecendo aqui não está acontecendo só em Boston onde o Charles mora está acontecendo aqui em São Paulo no bairro e isso para mim eu acho quando a gente está falando a gente está falando não só de boas práticas né eu vi muitos comentários aqui como que a gente começa a trazer eu acredito sim que uma aprendizagem mais ativa mais relevante que tem um espaço para o estudante se significar ali dentro faz a diferença eu acredito que tem que tem didáticas que proporcionam isso metodologias ativas o próprio Porvir é um canal fantástico para as pessoas que querem se engajar e tentar de várias maneiras para descobrir uma maneira diferente de chegar mas tem um lugar de escolha de currículo para mim tem esse lugar tem um lugar de escolha será que talvez uma coisa que a gente possa fazer agora como escolas como lideranças das nossas redes não seria garantir que esse olhar de empatia esse olhar de totalidade para a nossa sociedade esse olhar de ecossistema fizesse parte do nosso currículo acho que quando eu ouço o Charles eu sei que tem muito do que ele convida a gente a pensar que tem a ver com essas escolhas e que elas são super difíceis ele começou falando quando a gente está no meio dessa onda quando você sabe o quanto você tem que se arriscar a verdade é que assim não é tudo que a gente a gente tenta que a gente consegue mas a gente não consegue se a gente não tentar então tem um pouco desse lugar que eu acho que tem a ver com a educação da gente estar tentando agora formas diferentes de chegar até o nosso estudante seja ele com dificuldade de aprendizagem seja ele uma criança que está em situação vulnerável seja ele uma criança que até tem todo o acesso à internet mas que ele não consegue aprender dessa maneira de como a gente vai talvez de uma vez por todas achar uma maneira de acessar todas as pessoas de garantir a educação como um direito para todo mundo Obrigada Letícia está chegando muitas perguntas gente não vai dar para responder nem enfim só algumas então eu vou introduzir uma aqui que tem a ver com avaliação mas tem outras pessoas comentando sobre o tema da avaliação então fica como uma representante das perguntas de avaliação e fica aberto para o Charles comentar a questão da avaliação a pergunta da Keila que eu vou ler aqui quais critérios para medir a equivalência das aulas remotas com as presenciais no que se refere ao tempo de dedicação dos alunos mas a gente recebeu outras perguntas que perguntam sobre avaliação externa se a gente não deveria cancelar todas as avaliações se a questão do Enem não sei o quanto Charles acompanha o Enem é o nosso exame nacional que é feito no final do ensino médio para que serve entre várias utilidades do Enem serve para avaliar as pessoas para ingressar na universidade é um SIT mas não é exatamente um SIT e a gente está com uma polêmica grande sobre adiar e não adiar agora acabou sendo adiado um pouco enfim eu queria abrir usar esses questionamentos para ouvir o que o Charles tem a dizer sobre avaliação e a conexão da avaliação com o currículo essas priorizações enfim qual é o papel da avaliação nesse ano ok um so regarding assessments first of all fundamentally there's nothing wrong with assessing meaning we assess things constantly as human beings around us we assess whether we have enough light on our faces when we do a video session we're constantly assessing all sorts of things assessments are not a problem assessments are a problem when they are poorly targeted and poorly executed ok so for me there's no philosophical hatred of assessments however there's a profound dislike of antiquated assessments measuring the wrong things let's be clear about that then there's the issue of end of studies assessments which is different from constant assessments as you are learning end of studies assessments whether we like them or not have a purpose of partially deciding who has the capabilities of going to college at least from a knowledge perspective in reality there are all sorts of distortions because they're also measuring resilience more than just knowledge but whatever so no matter what at some point you have to know what the student is at and even if the measure is very very poor that's what's in place and that needs to continue running for the sake of continuity so what could be done of course is to say well look if the students have stopped at this phase and the rest of the year is gone well we're not going to test them on the material of the rest of the year it will be a deficit but hey we'll figure out a way to catch them up later at the college level or the apprenticeship level so that should be at least one fairness mechanism of really focusing on what's being done what can be done during the school year also have to keep in mind that you guys are not finishing in June but November so you'll have more time between now and then to catch up a few things and also lastly high school students particularly of the last year are much more capable of operating on their own with just some guidance rather than so you can always say look we're not going to test you on these things but these are the ones we're going to test you on just study and here's what you do that's a very complicated different question from what you do in the meantime throughout the years that on it in it's even in a good day this is a complicated conversation because when we are trying to move from what is let's say too much information to what is essential that already has not been taken care of so it flows from the standards down to the assessment the assessments need to be changed to reflect what is essential the assessments have to be changed to also reflect not just the knowledge side but the competency side so your skill your character and that is an entire other realm of complexity that we can start addressing but there are shortcuts in the meantime I don't know about how many schools do this in Brazil but when I was a kid we had not only grades but we also had written assessments written by the teacher saying charts would do better at this or that what's wrong with that it should be normal and we've had this retreat from anything that sounded subjective to only things that somehow seem very objective like do you know what 2 plus 2 equals sure you pass that's the easy part but a lot of the things that are important to measure are not easy to measure and so that's where it's perfectly okay to accept subjective assessments by teachers and if you think about it if you do these subjective assessments over 12 years or so you absorb all sorts of situations you absorb the fact that perhaps Charles didn't like one teacher or one teacher didn't like Charles didn't like math or the classroom peers didn't like Charles and on and on so when you start aggregating all these data points over 12 years it takes away all the little fluctuations that are done due to for example if someone's family is divorcing all of a sudden your grades go down well if you have this moving average that takes care of every data point then you no longer have these sudden blips about a bad instance of something so all this to say that it's perfectly okay to have subjective assessments tabulated across a number of years through a number of things the teachers the occurrences the students the activities etc the competencies all of which give a much more complete view of that student and that view is well partially scientific it's basically people's opinions in a large way and that matters for us in life in the corporate world we're constantly judged that way we're not only judged by whether we give the report on time or the quality of the report but also whether we communicate it properly to our colleagues so if you go through 10 years in a corporation and every year you get your boss and your colleagues say you don't communicate well well you know you may want to do something about it so all this to say subjective assessments done right are just as important because they help us measure the things that are hard to measure and are needed Tati can I complement it let's just I want to take care of the time we have more 10 minutes so so I will make more one question and a Leticia respond to complement what you want to do in relation to the question the and let's let's do do the answer I wanted to introduce another theme here this last question is the return to the class here in Brazil we have a month and half of the class and we have to stop until the year the year the beginning when the schools closed so there a big concern how will be the return to the and how we have to priorize competencies and conhecimentos and I wanted to you comment leticia comment how the base national common curricular how the competencies that are previstas in the base national common curricular can help the teachers and schools to do and to support and to the students know that will have a série of sanitárias and higiene that will not be able to abra to that the teachers will not be able to talk here no brasil a gente is very calor so how can help base can help and the development of competencies can help help of accoling that will be necessary to return to Letícia if you want to and then pass to Charles to do grand finale I will talk about my my place on Camino School so I am reserv claramente as nossas particularidades complementando um pouco do que Charles trouxe dessa idea de avaliação tem uma ideia muito boa que a gente pode incorporar e que às vezes você não precisa de grandes decretos e que podem complementar eu vi a Tainara eu estava lendo aqui o chat a Lilian comentaram a importância da gente trazer uma visão maior da aprendizagem então por exemplo trazer um portfólio ou um professor começar a colecionar essas aprendizagens saber que o valor e a qualidade de uma que um professor o olhar de um professor tem para um estudante faz muita diferença então você poder ter portfólios de aprendizagem que olham para projetos ou que olham para além só daquela avaliação que a gente já tem já sabe como o Charles falou não tem problema nenhum mas ela não é uma foto que descreve toda a potência de cada um desses indivíduos que são maravilhosos que são os nossos estudantes os nossos professores então trazer essa noção é uma coisa que às vezes você começa ali na sua sala de aula e que eventualmente pode ser uma política de toda a sua escola ou de toda a sua rede então acho que esse é um convite bom para a gente começar a tentar alguma coisa diferente então olhar para esse processo de construção de portfólios ao longo do tempo eu acho que tem muita incerteza ainda e respondendo a outra pergunta sobre a volta e eu acho que tem uma incerteza física estrutural a gente vai ter um pedaço da sala um outro pedaço eu acho que tem uma próxima versão do que a gente está vivendo agora que é um ensino à distância para um ensino híbrido bem híbrido e acho que aí é bem legal a gente poder ver o que já tem aí a gente fala muito de aula invertida de novo falei a Lilian Baci que está aqui é uma das pessoas que mais entendem disso mas a gente vai ter uma próxima fase desse meio do caminho de descobrir como vai ser e acho que a Carol Campos alguém comentou assim a gente fala de muita recomendação sanitária mas de pedagógica a gente não está vendo e eu acho que a nossa base nacional eu acho que aquele documento que foi produzido pelo movimento pela base junto com o Center for Curriculum Redesign pode dar boas pistas de como a gente pode trazer o trabalho dessas competências que são tão importantes resiliência coragem comunicação esse pensamento crítico as competências mindfulness que a gente traz lá de verdade como que isso é visível na escola então lá eu acho que tem um trabalho que o Charles já começou que ele faz e a gente acompanha está fazendo na Austrália e que a gente já tem feito com as nossas competências gerais eu acho que isso é uma coisa muito rica a gente não para qualquer escola pública particular tem ali um documento que já já foi pensado e como primeiro passo pode dar muito apoio para escolas para gestores que estão querendo pensar nessa volta sob o ponto de vista pedagógico incorporando todas essas novas essas novas considerações Obrigada Letícia Charles palavra é sua Well first of all it's wonderful to have not just Walter to translate my words but Letícia to translate my thoughts She and I have worked together for enough years that she knows how to go from my rather abstract way of phrasing things into something that's much more understandable so thank you for doing that Letícia Look in the end we are facing very very hard choices that we have resisted making for decades in education and so this is pushing us to pay real serious attention to what actually matters in an education so on the knowledge side what are truly the things that matter versus all the fat that has accumulated for centuries actually in some disciplines and also reminding us that you know from the Greeks onward or from Confucius onward we've always known that what makes a successful individual is not just what they know but how they use what they know their skill how they behave and engage in the world their character and how they reflect and adapt and learn how to learn their meta-learning we've always known that it's just that in the past 50 or so years education in an effort to be more objective has weakened itself down to paying very little attention to anything else than traditional tests so this is forcing the system to change the problem is we are facing a situation where we have to apply a tourniquet to stop the bleeding first and that is not the situation we're going to continue with but it is just for a phase where we have to make hard choices and do extremely narrow things okay I'm not going to do trig functions I'm going to do fractions or whatever we're going make these choices the teachers are going to have to say okay I really need to listen to the students otherwise they're not going to listen to me so empathy courage all these things they have to be taken care of and then the medium term is when it becomes complicated hopefully in the medium term we'll have enough medications and or vaccines but that's when if it's a bit like global warming if we stop once we let me put it this way what we have seen now is a major warning sign in a sense we're lucky it could have been Ebola I mean you guys have gone through Zika and even that was already shaky right so we're getting these warning signs and we better take them for the lessons they give us we really need to prepare ourselves differently in terms of avoiding the problem to begin with and that's not very easy with humans but also once we have a problem how to react fast with the right leadership the right everything else that is essentially where education has fallen in its mission in the past 50 or so years we have abandoned all these things just to focus on knowledge because academia was telling us that's the only thing that matters that's not the only thing that matters so that's how we're going to have to rebuild the system in the medium term as quickly and as explicitly as possible because one problem we always have in education is we ask ourselves how can we whereas an engineering mindset is okay I'm going to do this and see how it works so I think we all have to absorb much more of engineering mindset saying I'm going to try I'm going to see how it works and try to move things forward even if it's my own local heroism to do that because no one's going to come to my rescue fast enough and then over time we'll build more of that thank you 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 it was a great pleasure to talk to you and hear these recommendations and these reflections that you bring it's a bit a bit a bit a bit a bit but at the same time the fact of us to be here to have around 500 people acompanhando por aqui outras pessoas acompanhando pelo facebook e muitas perguntas que a gente ainda não conseguiu responder significa que estamos preocupados e tem muita gente pensando e tentando endereçar esses desafios e a gente espera que a gente consiga como o Charles sugeriu tirar algumas lições enfim para que a gente não precise só aprender nesses momentos você queria falar pode falar todos vocês trabalham juntos podem cuidar de um emotions e fears e so on mas alguém deve ter e dizer ok once você vai além essas isso é o que precisa deve ser feito e então eu espero to shortcut o sistema por que e claro temos todos nossos seus fears me included temos que vamos beyond as quickly as we can e não hide a truth from me from 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 our faith a letícia quer falar como o Charles falou é legal que a gente trabalha junto faz tempo porque eu acho que dá para a gente terminar numa nota alta e eu concordo com o Charles que a gente aqui já está começando tem uma coisa que a gente estuda em biologia que são as florestas resilientes as florestas resilientes elas tem uma variedade incrível de práticas de ideias de flores diferentes de maneiras diferentes de funcionar gente que pega sol no alto sol embaixo a gente precisa olhar para a educação nesse momento que a gente está em transformação como um momento de construir essa resiliência e trazer essa diversidade de práticas se arriscar um pouquinho se a gente aqui os 500 que estão aqui e quem mais virar e falar assim tá bom então deixa eu finalmente tentar aqui o tal do ensino híbrido deixa eu tentar aprendizagem ativa deixa eu tentar uma maneira diferente que eu nem sei como vai ser de realmente encarar essa necessidade de transformação e colocar o estudante no centro a chance que a gente tem de sair dessa pandemia e das próximas e do nosso próximo 21 que é para isso que estou eu e Charles falando dessas competências do século 21 há tanto tempo numa maneira onde a gente está como uma sociedade coesa onde equidade está falando ela é muito maior então de novo a gente coragem não é não ter medo coragem é você ter medo e ainda assim você tentar fazer uma coisa diferente eu acho que esse é o convite que foi feito para educar acho que o Charles estará isso muito bem e acho que é um convite para todo mundo que está aqui vamos lá gente que a gente a gente consegue vamos conseguir vamos trabalhar para conseguir bom gente eu tenho que encerrar mesmo eu queria só dar mais uns recadinhos quem sabe a gente não marca de novo a gente vai continuar marcando conversas a gente já conversou com a Letícia agora a gente está conversando com o Charles a gente vai vai continuar essa conversa continua eu vou dar só uns recados enfim lembrar de novo que essa é uma conversa que foi organizada pelo Corvir pela Chloe pelo Movimento pela Base o Movimento pela Base tem no seu portal tem uma série de conteúdos que ajudam a gente conseguir a gente começar a trabalhar para essas provocações que o Charles e a Letícia trouxeram então vocês podem dar uma olhada no chat que a Naima do Movimento está colocando alguns links então tem alguns cursos sobre as competências gerais tem uma ferramenta que faz combinações entre conhecimentos e competências que ajuda os professores os líderes educacionais os gestores os curriculistas a planejarem suas aulas seus currículos e acho que é uma boa referência para quem sair daqui super estimulado para agir além disso o Porvir no nosso portal a gente tem uma página especial sobre a cobertura em tempos de coronavírus a gente está acompanhando todos esses medos e essas angústias e estamos tentando produzir conteúdos para ajudar também tanto quem está com o desafio de promover o ensino remoto atividades remotas como quem já está pensando lá na frente como é que vai ser a volta como é que vai ser o currículo as famílias que também a gente nem falou nelas hoje mas enfim também tem uma angústia das famílias e a gente tem bastante conteúdo lá e a Chloe está oferecendo um curso gratuito sobre aprendizagem ativa acho que a Letícia pode fazer a propaganda melhor do que eu eu posso falar gente nessa nessa intenção de se aventurar eu me aventurei a fazer um curso ao vivo então ele foi gravado então eu convido vocês ele é gratuito fala um pouquinho de ciência da aprendizagem aprendizagem ativa tem sugestões para quem para quem quiser ver sobre ideias de dar aulas mais ativas e trabalhar competências e trabalhar reflexão e meta-análise então a gente fez um experimento acho que ficou muito legal convido quem quiser assistir vocês vão me ver lá fazendo essas caretas e pelo menos a gente mostra que a gente está junto também né Tati isso a Vivi que está nos acompanhando aqui vai colocar o link daqui a pouquinho aqui no chat tá gente então o pessoal está perguntando ela já vai colocar e enfim agora é para a gente se despedir mesmo agradecer o Charles a paciência a disponibilidade agradecer o Walter que foi sensacional a tradução dele até a Letícia desistiu de falar em inglês e dizer que a conversa continua a gente vai ter outros webinários e enfim a gente tem outros canais aí para continuar conversando muito obrigada a todos Charles ainda quer falar alguma coisinha? Thank you all Thank you Charles you're a rock star Thank you Bye 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 bye